Por que o cara não atirou mano? Que que é isso? Tá chitado! Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Valorant React aqui no canal e galera vamos lá para os clipes mais assistidos na Twitch do Valorant. A gente tem aqui 12 clipes separados e literalmente galera, é os mais assistidos de jogadas, de alguma coisa do jogo acontecendo e não de alguém comentando alguma coisa sobre algum assunto específico, tá? Só para deixar bem claro para vocês. Então já deixa o like aí galera, se inscreva no canal se não está inscrito ainda muito importante e vamos para os clipes. Começando aqui pelo Summit que faz muito tempo que eu não vejo um clipe dele, cara. 1G! 1G! Que? Nossa! Oh! Mano, essa bala no finalzinho foi boa demais, cara! Foi boa demais! Galera, o Summit, player muito antigo de CS, jogou profissionalmente, se eu não me engano o CS 1.6 e o CS GO eu tenho certeza que ele jogou profissionalmente, mas hoje em dia é um dos maiores streamers do mundo, qualidade insana da stream dele, então legal ver ele aqui no Valorant React, vamos para o próximo clip, dessa vez do Tarik. Caraca, eu achei que ele tinha matado O Jash, velho Mano do céu Eu não posso citar meu amigo Devele aqui porque é cenas obscenas Mas Que jogada Que jogada Ele tá atrás de mim, galera Basicamente isso Vamos nessa Que? Ainda puxou a Classic, tá ligado? Ace? Ah, galera, da hora É campeonato feminino, né? Cloud9 White Cloud9 White, eu acredito que seja Contra a PLR Que eu não conheço, mas, pô Da hora pra caramba Cloud9 É uma organização gigante Aí no cenário mundial De esportes, né? Bonito é esse da N ali Pelo que a gente deu pra ver, né? Cara, foi replay, mas A jogada foi foda O cara tá espirrando O cara tá espirrando Pelo que a gente deu pra ver Ok, vamos ver E vamos decidir E aí, vamos ter uma reação tarde O cara tá espirrando O que é isso, cara? Pelo amor de Deus, que clipe é esse, mano? O que o Sova tá fazendo? Mano, tá vendo? Quando a gente pega só um clipe numa partezinha, a gente pensa que diabos esse Sova tá fazendo? Sei lá, mano. O cara deve ter feito uma jogada sensacional ali pra pegar o Sova ultando. Tipo, por que o Sova ulta naquela região ali? É, a Spike não tava plantada ainda. É. É. É um negócio. Mas o cara também tá brabo, hein? Olha o cara aqui embaixo de mim, velho. Olha ele xingando. Ó. Tá até cuspindo na tela, ó. Pua! Pua! Você é louco, velho. Bande de tóxico. Oxi. Ok. Ok. Caralho, mano. Que grito. Tomando chazinho depois. Sem classificação. O cara tá pampadaço. Animadão, mano. Galera, foi um 4K. Bacana, né? Mas não dá pra ser aquela jogada de efeito, né? Aquele bagulho bom. Mano, o companheiro dele falando... To your left. Na sua esquerda, na sua esquerda. Aí ele... Não, não, desculpa. Tava mentindo. É seu companheiro. O cara falando, dando aquela cal mágica errada, né? Quem não sofre com isso? Pelo amor de Deus. Vamos nessa. Eu não sei quem é esse rapaz aqui, mano. Que eu tô em cima. Tragicamente. Mas vamos olhar aqui a jogada. Depois a gente descobre. Ah, caralho, velho. Both? Ah, both of them, yeah. I'm coming. One TP. One TP. Another TP. I win. I'm an idiot. Ah, é isso o clipe? 120 nerds. Careful short. Ah, tá me zoando. One enemy remaining. Oh, damn. Mano, por que que... Eu tô ligado que, claro, os mais assistidos vai ser quem tem mais público na Twitch. Alguém super famoso, alguma coisa desse tipo. Mas por que diabos... Eu não sei nem quem é esse cara. Se alguém souber, manda nos comentários. Por que diabos alguém... Clipa isso aqui, mano? Não tem... Nada demais, velho. Foi por causa das skills da Raze, que é tipo bizarro o cara tentando fugir das skills. Deve ter sido isso, mano. É a única coisa lógica. Eu não sei quem é ele, mas, pô... Vacilaram aí nas clipadas aí. Vacilaram também no pessoal que assistiu, inclusive. E a gente tá colaborando aí pra esse clip ter mais views ainda. Veja só. Vamos lá. Tava cego. Pô, mano. Campeonato Árabe tá doidão, hein? Campeonato Árabe tá doidão. Ah, foi um clutch legal até, mano. Só que o... O homem, ele deu azar porque ele virou pra flecha do passarinho. Só que, coincidentemente, o passarinho estourou quando ele virou, tá ligado? Estourou pra onde ele virou. Então, o cara ia fugir da flecha e acabou dando azar ali. Mas faz parte. A Sky justamente apelou por causa dessa flecha aí. Dá pra destruir. Eu acho que seria mais indicado até ele ter destruído ali naquela ocasião. Mas, pô... 10 de vida também complica. Campeonato Árabe com tudo aqui no React de hoje, hein, galera? Olha o Shroud aí. Afiado. Afiado, galera. Afiado. Mas o Valorant, ele tem um... Aquela cerejinha no bolo, né? Que os caras gostam... Eles têm coceiro no dedo. Eles gostam de matar. Qual a necessidade dos dois rucharem pra cima do Shroud? Naquela posição ali com a Spike plantada. Podia ter voltado já antes. Coisa meio... Misteriosa. Vamos lá. Caralho, era um saci, véi. Trocar a sense, mano. Trocar a sense, mano. Trocinha da hora, véi. Mano, os caras... Tá vendo como o público é complicado? O cara pinou uma vez na vida. Não uma vez na vida, né, galera? Pelo amor de Deus. Não quero falar besteira aqui. Mas pinou. Os caras clipam. E não só isso. É o clipe mais assistido brasileiro dos últimos sete dias. Cês tão entendendo? Mano. Pô, galera. Eu tenho certeza que o saci fez um ace. Tenho certeza que o cara aqui que tá streamando fez um ace. Mas não. O mais assistido é a desgraça. Brasileiro é foda, mano. Brasileiro é complicado. Vou te contar, cara. Por que o cara não atirou, mano? Que que é isso? Tá chitado. Não, tá chitado, véi. Tá chitado. É o Dapper. Dapper da Sentinels tá jogando. Tá jogando no Radiante, né? A gente pode ver aqui que, pelo menos, a princípio seria isso. Agora, esse sovo aqui. Por que que ele não atirou? Eu sei que os caras estavam entrando ainda, né, galera? Mas por que que ele não alinhou pra atirar? E como ele sabia exatamente? Olha isso aqui. E puxou pra direita e matou mais um. Foi o quarto dele no round. Mano, eu acho que esse cara tá chitado, véi. Eu não sei. Não sei. Pode ter se borrado todo? Pode. Mas até o Dapper achou estranho. Se o Dapper achou estranho, eu tô com o Dapper. Deixa tranquilo, né? Vamos lá. Ó o Asuna. Ai! Ai! Ah, que delícia, cara. Será? Mano, passou muito perto. Ah, não é o Dapper. Não é o Asuna jogando aqui. É o Venet. O Venet da Cloud9. Pô, achei que era o Asuna jogando que ele joga de jet, né? Mas nessa partida em específico, não. Caraca. Caraca. Bom, o transfer ali foi ótimo. Os caras estavam miados, mas pô, foi ótimo. Foi boa tentativa. Galera, o reaction de hoje é basicamente isso. Vídeo curto. 12 clipes marotos pra vocês. Se vocês curtiram, deixa o like aí, galera. Se inscreva no canal se não tá inscrito ainda. Segunda que vem eu volto com mais um clipe. E deem uma olhadinha aqui na aba comunidade do canal que eu deixei um teaserzinho maroto do novo agente, Dead Eye, que vai lançar em breve. Então, galera, eu vou indo nessa. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.